no dia cinco de outubro, o Brasil inteiro vai pra urna e sua participação é muito importante para o processo democrático. Por isso, fique atento a essas dicas. Vá até a sua zona em sessão e aguarde ser chamado pelo mesário. Em seguida, apresente um documento oficial com foto. A ordem de foto é a seguinte, deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador, presidente. Para ficar ainda mais fácil, você pode fazer a sua colinha e levar no dia das eleições. No site do DSF, você também pode imprimir esse modelo de cola ou pegar a sua em qualquer cartório eleitoral. Preparado? Então vem pra urna. Tchau. Tchau. Tchau.